Música João Almeida da Bairrada venceu este domingo a primeira prova pontuável para a Taça de Portugal de Júniores. Uma corrida de 114 quilómetros disputada em Alcobaça e é assim o primeiro líder da Taça de Portugal de Júniores. A prova organizada pela Alcobaça por ciclismo e que contou com a colaboração do município de Alcobaça, União de Freguesias de Alcobaça e Vestiria, Freguesia da Sela, Freguesia do Guimeiro e Freguesia de Ébora de Alcobaça tinha partida e chegada na Avenida dos Combatentes, naquela localidade bem perto do Mosteiro de Alcobaça. Gostei do espetáculo esportivo, gostei do público, Alcobaça gosta de ciclismo, acho que temos que continuar a envolver-nos e a motivar-nos e a juntar as energias para continuar a fazer este evento. Trazer a Alcobaça o melhor do escalão de formação neste escalão de júniores, acho que é para nós importante e é para o ciclismo bom que a modalidade se continue a promover, porque muito precisa dessa promoção. O segundo ano consecutivo Alcobaça acolher a estreia do escalão júnior. Depois de um arranque de prova tranquilo, os corredores mexeram na corrida, com o aproximar da primeira contagem de montanha em Sela Velha, que acabaria com o triunfo de Yuri Leitão, o sócio da roda na frente, que ia vencer ainda as metas volantes de Acipreste, Évora de Alcobaça e na primeira passagem na meta, bem como a segunda contagem de montanha instalada em Louçois. Bom, a prova em si já o traçado era duro e nós sabíamos disso, sabíamos que tínhamos três metas volantes e três contagens de montanha que podíamos pontuar e quem sabe ir buscar a camisola e foi o que nós tentámos fazer, e claro, sem esquecer que tínhamos a chegada aqui para vencer e conseguimos levar o que queríamos. Yuri Leitão, que teve companhia primeiro de António Azevedo, do CESA MG Bikes Matias Irujo Flac, Nelson Salgado, da Escola de Ciclismo Carlos Carvalho, e Francisco Moraes, da Academia Joaquim Agostinho D.O. Apenas mais tarde, vindos do pelotão, chegavam os seus colegas de equipa Daniel Viegas e João Almeida, que traziam outro ritmo e dinamismo à frente da corrida e que iam acabar por, a pouco e pouco, deixar os restantes corredores para trás. O último a fazê-lo foi Francisco Moraes, que não conseguia seguir o ritmo dos dois corredores da bairrada na complicada subida de Santa Rita, onde João Almeida haveria de passar na frente. Mais de cinco minutos paravam à frente da corrida do pelotão, de onde saíram não felizes para esta situação de corrida, Pedro Lopes, do Alco Passa Clube de Ciclismo Crédito Agrícola, Ivo Pinheiro e João Rocha, da Silvia Vinhadrapo, em Tirpena Fiel, Diogo Ferreira e Daniel Silva, da Cicasal Libertismo Seguros Bom Barrelense, e ainda Nelson Salgado, da Escola de Ciclismo Carlos Carvalho, que conseguiu manter-se em posição intermédia. Com esta situação de corrida, não havia quem controlasse as operações no pelotão, a não ser os homens que tinham a prova controlada. Isso mesmo era o Rosa da bairrada quem aparecia na frente do pelotão. Duda frente já bem perto do final, mas antes disso passagem pela sede do Clube Ciclismo de Alco Passa, que cumpriu este ano o seu décimo terceiro aniversário. Até ao risco de meta, houve mais do que tempo para decidir quem entre os dois homens, comandados por Henrique Queiroz, haveria de vencer. A sorte, o combinado, resultou em triunfo de João Almeida, que cortou a meta na companhia do seu colega de equipa, Daniel Viegas, demonstrando a superioridade do conjunto da bairrada. O terceiro classificado foi Daniel Silva, da Cicasal Libertismo Seguros Bom Barrelense. As chances foram boas, estava um bocado incerto da minha forma, porque é a primeira prova, mas consegui ter a altura, e graças à ajuda de Daniel consegui a vitória. Como é que foi aquela altura em que decidiram fugir os dois e juntarem-se na altura ao Yuri, que também estava em fuga? Como é que isso acabou por surgir? A gente já conhecia aquela parte do percurso do ano passado, sabíamos que conseguimos fazer a diferença, e foi, unimos e ganhou, e conseguimos ganhar. Neste caso, uma primeira vitória nesta primeira prova, que é também a primeira prova da Taça de Portugal. Acabas para assumir a liderança, passa a ser também um objetivo para ti agora, defender essa liderança? Sim, agora temos a liderança, vamos defender até o fim, e temos a vantagem. Queres dedicar a alguém? Sim, quero dedicar ao Guilherme, principalmente porque foi esta última prova que ele fez, e ao Daniel e toda a equipa que me ajudou. Coletivamente, a vitória pertenceu à Pairrada, a seguida da Cicasal, de Abartir Seguros, Bom Barranço, e da Silva e Vinhadra, por sentir penafiel. Música Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho